fazer um vídeo aqui para o canal beleza como tirar pino guia da melhor forma possível sem danificar o pino que sempre fica cola às vezes umidade ali e aí ele acaba enferrujando e prende ali então é dica simples aqui você pode pegar uma broca da mesma medida do pino guia ou um parafuso coloca lá esse aqui não quer sair por nada se você pegar uma ferramenta e colocar aqui você vai amassar tudo ele você pegar um alicate de corte para tirar se ele tiver quase semi solto vai sair mas se tiver preso igual está esse aqui aí simples você vai pegar colocar uma buraquinha lá um alicate que tenha as garrinhas bem boa ainda você pode fazer isso aqui ó e ele vai soltando e às vezes você precisa retificar o cilindro mandar esse cilindro para retificar lá e aí mesmo que você substitui isso aqui ó vamos dizer que você não vai usar mais esse você vai ter que tirar dali você retificar o cilindro então a maneira de tirar seria essa beleza uma dica rapidinha simples e básica um abraço aí para todos se inscreve lá no nosso canal valeu